E aí você se pergunta, o que é a coletividade? Nossa, é a minha avó. Com certeza não é o novo programa do Joel Santana, viu? Seria algo tipo... Em termos de entretenimento, influencia. É tipo uma nave-mãe de tudo o que você precisa saber sobre atualidades, cultura pop, comportamento, música, enfim. Embora isso, tem duas hipóteses. Vão pra festa! Tem gatas, velho. E pasmem. Agora sim, não. De conteúdo. If I want to try. Really? I can. Pode ir. Now? E um convidado diferente todo dia pra conversar com a gente. Ou seja, a Coletivation é tudo o que te interessa. Tamo junto. E é o seguinte, a gente só tá esperando você.